A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós no estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Hoje, estamos iniciando um novo capítulo, o capítulo 13. E é muito lindo porque a gente está vendo o crescimento, é evolução mesmo. A própria obra nos mostra essa evolução em termos do pensamento, em termos da praticidade, da aplicação deste conhecimento. E hoje, o capítulo 13, ele intitulou Alma e Fluidos. Vamos pensar um pouquinho, recapitular um pouquinho. Ele veio desde o aparecimento da vida no planeta Terra. O princípio vital, o princípio inteligente, até chegar o homem. E aí, chegou o homem, ele veio trabalhando um tanto. E o capítulo anterior foi sobre alma e desencarnação. O homem desencarnou. E agora, ele vai falar sobre as almas e os fluidos. E ele vai começando no subtítulo assim. Fluidos em geral. A consciência, que é aprender a realizar complexas transsubstanciações de força nas diversas linhas da natureza e se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos de imentação e reflexão de que o pensamento é a base fundamental. E a gente vai vendo que a meditação, na verdade, é o ato de pensar, de representar mentalmente. Então, é muito bonito essa possibilidade que nós temos. A gente consegue trazer para perto o que está longe. Se eu falar, por exemplo, agora a palavra livro, você pode até não estar com o livro aí acompanhando, né, meu ouvinte? Acompanhando o estudo. Mas a sua mente vai vir a imagem de um livro, né? Esse é o processo da meditação. Se a gente falar, por exemplo, pasta, eu posso não estar com a pasta. E a palavra aí tem vários, deve dentro do contexto, né? É uma semântica bem vasta. Mas cada um vai imaginar a pasta que quer. É a meditação. E a reflexão é aquela situação em que eu penso sobre o próprio pensamento, né? E que eu penso sobre os meus próprios atos, né? E eu começo também a refletir até as ideias alheias. Nós estamos falando aqui, estamos estudando a obra. Então, cada um vai refletindo, vai criando um conteúdo de acordo com aquilo que a gente ouve. E isso é em tudo na vida, né? A gente sempre reflete. A gente reflete sobre os nossos próprios atos. Assim, espero que seja. É o conselho lá de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, 1919, né? Essa questão da gente refletir sobre os nossos atos, nossas ações. Mas também a gente reflete sobre aquilo que a gente ouve. É muito importante isso, meus amigos. Porque às vezes a gente assimila a notícia, a informação, sem uma reflexão. E nos tornamos até intoxicados, vamos falar assim, né? Daquela orientação malévola, daquela orientação falsa, né? Então, a reflexão é um ato, é uma capacidade que todos nós, seres humanos, espíritos imortais, já possuímos. E é uma característica do ato de pensar. Continua André Luiz. Nós definimos o fluido dessa ou daquela procedência como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesma. E a gente sempre fala sobre essa questão do fluido ligada à questão espiritual, desculpa. Aqui, a ideia de fluido, né? E é um conceito assim muito trabalhado, é algo que é suscetível, que é impressionável a uma pressão qualquer. Os fluidos espirituais da pressão mental, né? Os fluidos, vamos dizer assim, materiais pelas pressões mecânicas que nós podemos, por exemplo, fazer. Temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes. E os outrora chamados fluidos imponderáveis, tido como agente dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais, né? Então, a gente sempre aprendeu que a luz, o calor, né? É matéria, é matéria, interessante. Matéria influenciável. Aí é imponderável, antigamente, por quê? Porque não se podia medir. Mas hoje em dia, já se mede, né? A gente já tem a questão da velocidade da luz, a gente já mede o sono e decibés, né? A gente já consegue medir o calor, tudo isso. Quer dizer, era imponderável num determinado momento em que nós não tínhamos ferramentas para medir. Mas a partir do momento que temos essas mesmas ferramentas, eles se tornam ponderáveis. E a partir daí, meus queridos, já dá para entender como é que funciona o pensamento? Ah, o pensamento é imponderável. Só pensei, não tem nada de mais, não. Pesa. E, às vezes, esse peso a gente leva no resto do dia, no resto de uma semana, de um mês, até ao longo de encarnações. Tá? Do peso, o valor, a importância que a gente imprimiu aquele pensamento. Então, é só para a gente ter na atenção e ir observando quantas vezes, meus queridos, um aborrecimento nos gera uma doença. A gente se aborreceu e, a partir dali, aquilo ali vai, olha só, empurrando. Olha a ação do fluido, né? Ele vai empurrando. Empurrando o quê? A minha estabilidade, o meu equilíbrio. Vai empurrando. E, a partir daí, vai havendo uma desorganização e essa desorganização explode no meu organismo. Dependendo, e aí a gente sabe que Micaelos, quando ele trabalha a questão do magnetismo espiritual e outros magnetizadores, eles falam daquele ponto frágil, aquele ponto de contato em que vai ser mais atingido. Então, se é a parte gástrica, eu posso ter enjoos, eu posso ter perturbações gastrointestinais, né? Se é a minha parte circulatória, eu posso ter palpitações, mudanças aí na pressão arterial, até infartar. Quantas pessoas que infartam? E quantas até que vêm a desencarnar em função de um aborrecimento, em função de uma contrariedade? Então, o que parecia imponderável, o que parecia impossível de ser medido, de ser visto, muda em função de quê? Do nosso conhecimento. E esse conhecimento vem da observação dos efeitos. É isso que a gente tem que começar a observar na vida de cada um de nós para fazermos escolhas que nos ajudem. Eu tenho que observar na minha alimentação, porque essa alimentação material e a alimentação moral, a intelectual, muitas vezes eu escolho, como lazer, algo que vai me desgastar muito, que vai deixar com que eu fique bem desequilibrado. E aí aquela escolha vai acarretar no meu sono, vai acarretar na minha mobilidade, vai acarretar no meu gosto de viver, no meu prazer de viver. Vai, muitas vezes, interromper uma rotina, uma rotina profissional, uma rotina de trabalho que seja. Então, é sinal que aquela escolha, aquilo que está me alimentando, ou o meu corpo, a minha mente, aquilo que eu chamo de lazer, não é ideal. Porque o objetivo, a gente sempre fala, está lá nos espíritos. O repouso é um grande refazimento para que eu possa dar conta das questões da minha vida. No momento que eu não estou conseguindo isso, o repouso deixa de sê-lo. Já mudou o foco. Então, a gente começa, né, a ver essa ponderabilidade, se é possível expressar assim, pelos efeitos. Pelos efeitos que a gente está tendo na minha vida. E aí, Kardec, os espíritos falam, na dúvida abstente, se determinadas empresas, se determinadas situações, eu percebo que eu não sei lidar, né, ou que vai me desestabilizar, deixa passar. O meu marido tem uma expressão muito interessante, que ele fala assim, deixa quieto, deixa quieto, deixa lá. Num determinado momento, em que eu estiver mais fortalecido, em que eu estiver, em que eu conquistar uma maturidade maior, um nível de consciência mais profunda, uma identificação maior com a lei, eu poderei tocar em certas questões sem me ferir. Eu já estarei apta a fazer esse trabalho, que é extremamente importante para a minha vida como espírito em evolução, como espírito em aprimoramento, como um caçador de virtudes, como um colecionador de virtudes pessoais. Bem, amigos, estamos então pela Rádio Rio de Janeiro no estudo das obras de André Luiz, nesse momento estudando Evolução em Dois Mundos, que foi dado pelo próprio, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 13, que ele intitulou Alma e Fluidos, e vamos entrar agora no subtítulo Fluido Vivo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer de da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cósmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Então, assim, enquanto estamos encarnados, a gente tem esse, através desse nosso ar, que também é uma transformação do fluido cósmico universal, mas de uma forma mais concreta para os nossos pulmões, para a nossa euforia orgânica, a gente respira. Quando a gente está na vida espiritual, a gente continua a respirar, porque a gente continua vivo, continua vivo, mas é um fluido mais vivo e de formas variadas, estuante e inestancável a nascer da própria alma, porque é assim, gente, quanto mais sutil, mais profundo. Muitas vezes, a gente não tem essa visão pela comparação com a nossa vida material. E eu começo a achar, ah, mas eu preciso de um alimento substancioso. E aí eu estou falando da alimentação comum, lá na alimentação material. Mas a gente não vê que muitas vezes a criatura está doente. E ali é dada a alimentação através do soro. E naquele soro são colocados alguns elementos. E a gente vê que o soro é aquele pacotinho, é aquele tubinho que fica ali. Mas quantas vezes o soro, o sangue, né? O sangue também é uma bolsa ali. E a criatura, ela se recupera de uma anemia. Ela se recupera de uma carência orgânica. É interessante, através de algo que é tão sutil. Naquele momento, a criatura está anêmica, está lá internada, ela não vai comer uma feijoada, ela não vai comer uma alimentação assim, que na Terra é considerada, muito substanciosa, não. Vai ser através daquele elemento sutil, que ela vai ser curada de uma situação altamente comprometedora. a própria situação do câncer, né? Como a gente vê aqueles medicamentos, aqueles medicamentos mais simples, é mais simples, mas com uma carga muito grande, com uma ação muito poderosa. A gente tem até questões, é aquela doença AME, né? A-M-E, em que a criança tem que tomar um remédio, que é caríssimo, é caríssimo mesmo. inclusive tem até as campanhas, tudo isso, e que ela vai tomar uma vez só na vida. Olha que interessante, olha o poder. É um único medicamento, uma única dose, que vai ter uma repercussão ao longo da sua vida, ao longo dos seus anos. É só para a gente começar a fazer uma comparação com a vida espiritual, né? Então, é de muito mais profundidade, é de muito mais, é de uma atuação muito mais, é marcante pela sutileza. E aí a gente fica pensando assim, quanto mais sutil, mais forte. Quanto mais elevado, mais forte. E a gente pode entender isso até no nosso dia a dia, né? Quanto mais brando, quanto mais pacificado eu for, maior será a minha atuação, melhor será a minha atuação no meu plano vital. Porque Jesus, maior brandura, maior pacificação, maior humildade, maior amor que o dele, só o de Deus, a gente aqui na Terra não conhece. mas a força de Jesus. Olha que força imensa. Então, vem isso, é esse entendimento que a gente começa a ter e a gente começa a buscar na nossa vida. E aí ele vem, dando a grande e em vela definição. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo. E, novamente, estamos caminhando na questão do pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. E é interessante, né, que no plano espiritual a gente revisita essas experiências, essa experiência de força, de força moral, de força espiritual, de pensamento, como é que o pensamento constrói. E a gente viu durante toda a obra de André Luiz essa questão. Lá em nosso lar, quando ele nos traz que foi uma colônia construída por portugueses do século XVI, a gente vê bem isso. A separação por departamentos, por setores, a atuação dos amigos espirituais, dependendo do seu nível evolutivo. e essa questão do potencial energético do pensamento contínuo, né, a gente não sonha, sabe por quê? A gente experimenta pouco, a gente experimenta pouco na formulação do melhor, na formulação do mais perfeito, né, não é um algo contínuo, assim, a experiência de vermos os efeitos do nosso pensamento, na nossa vida, meus amigos. E muitas vezes na vida, daqueles que dependem de nós, daquelas criaturas que nos têm como referência. Isso é muito sério, muito sério mesmo. E seremos responsáveis, é claro, né, a cada um de acordo com as suas obras. E pensar é obrar, não é? Pensamento é obra, é obra do espírito. E ele vai dizendo pra nós assim, de certo que na esfera nova de ação a que se vê arrebatada pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Pois é, né? Aí, o pensamento que a gente aqui encarnado acha que é imponderável, que não é nada demais, tudo isso, lá, ele vai ver imediatamente. Vamos nos lembrar de Evelina na obra e a vida continua em que ela estava uma pessoa boa, ela estava bem, né, acomodada, sendo tratada e tudo e foi recomendado a ela que não pensasse no estado anterior. Não foi falado por quê. Ela, curiosamente, o que ela fez? Ela pensou. Ela pensou no estado anterior e assim que ela pensou, ela começou a ter os sintomas, tudo de novo. e foi interessante que a companheira, né, irmã, que atendia, chegou, não falou nada, pelo olhar, ela viu que entendia o que tinha acontecido e a partir dali ela teve que se recuperar. Na belíssima obra Memórias de um Suicida tivemos isso também, em que era recomendado que eles não falassem sobre o estado anterior, não entrasse em reclamação tudo isso. O que aconteceu? Foi falar eles foram fazer e nessa testagem eles começaram a sentir aquele mesmo desvario, aqueles mesmos sintomas do estado anterior. Será que essas questões só funcionam para eles? Gente, a lei de Deus é para todo o universo. Então, vamos pensar quantas vezes a nossa vida toma descaminhos descaminhos em função em função dos pensamentos pessimistas, de pensamentos maleticentes, de pensamentos doentinhos que a gente agasalha produzidos por nós ou recebidos por nós e aceitos e acatados na nossa intimidade. Vamos pensar nisso? E aí, porque no plano espiritual eu vejo de uma forma mais clara e com certeza nós que estamos encarnados, nós já tivemos essa experiência na vida espiritual. Agora, nós estamos sendo relembrados acerca disso para quê? Para que tenhamos essa felicidade que é possível no nosso planeta Terra. E ele, André Luiz, continua nos falando assim, elementos atômicos mais complicados e sutis aquém do hidrogênio e além do urânio em forma diversa daquela em que se caracterizam na gleba planetária enriquece-lhe a série estequiogenética. E vamos ver que série estequiogenética é essa, né? O que é isso? Vamos começar a pensar um pouquinho. É realmente, né? relativo às propriedades dos elementos biogenéticos que envolvem o princípio segundo o qual todo ser vivo provém de outro ser vivo, né? Então, aquela teoria da geração espontânea foi trazido lá que não. Um ser vivo provém de outro ser vivo. E aí, a gente está entendendo que esse nosso pensamento, né? Essa nossa respiração espiritual vamos colocar entre aspas são com elementos atômicos além aquém do hidrogênio e além do urânio. Quer dizer, é bem além, é bem mais profunda essa questão. E aí, a gente pode até analisar um tanto o processo, esse processo através dos passos, através das reuniões mediúnicas, como é que há esse refazimento espiritual do espírito desencarnado. O solo no mundo espiritual estruturado com semelhantes recursos, todos eles raiando na quintessência, quer dizer, na quintessência é a parte mais, é o mais alto grau, né? De sutileza de uma substância, né? Então, esse solo é raiando na quintessência corresponde ao peso específico do espírito e, detendo possibilidades e riquezas virtuais, espera por ele, e essa é muito interessante, né? Espera por ele que? Por todos nós espíritos, a fim de povoar-se de glória e beleza, porquanto, se o plano terrestre é o seio tépido, quentinho, da vida, em que o princípio inteligente deve nascer, medrar, florir e amadurecer em energia consciente, o plano espiritual é a escola em que a alma se aperfeiçoará em trabalho de frutescência antes que possa desferir mais amplos voos no rumo da luz eterna. Então, se a gente está pensando que vai para a vida espiritual e não vai ter trabalho nenhum, a gente está enganado, né? A gente está bem enganado. Com certeza, é trabalho sempre. E aí, a gente entende quando a série de André Luiz, é claro que outras obras falam, gente, é porque a gente está no espaço do estudo da obra de André Luiz, em que ele fala em trabalho, em que ele fala em solidariedade, em que ele fala em conhecimento de evolução. E nada demais, porque é a lei da vida, é a lei de Deus. Jesus veio e consagrou essa questão do trabalho quando ele diz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. O espírito de maior potencial que chegou à terra, ele exaltou o trabalho, como fazendo parte da lei de Deus, como fazendo parte do progresso de todos nós. Então, que a gente possa pensar nisto e amarmos a tarefa ou as tarefas que a vida nos confiou, vendo nelas não punição, mas como um elemento poderosíssimo de evolução. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.